Fala galera, eu sou o Leandro e estou aqui com o João. Oi, e esse é o décimo primeiro episódio de Hot Survival. Bom, vamos lá, no último episódio entregamos a bateria e os cabos para o Ramon, a gente foi lá, pegou eles com a Carol e a Emily, e chegamos aí com o Ramon, demos a bateria e os cabos para ele, só que a bateria estava ruim, então a gente vai ter que ir até aquele aviãozinho lá em cima dessa ilha que a gente está e chegar até a ilha de Santa Bárbara para pegar outra bateria. Vai, vamos aí, vem correndo, João. Só estou batendo na voz, acho. É, estou vendo. Por um minuto ia quebrar isso daqui. Isso aqui. Vamos por aqui. É, se tu vir da câmera também seria muito legal. Temos que buscar. Tem que andar mais rápido, pô. Deita! Deita! Vamos ter que dar essa volta toda aí agora. Então vamos lá ver qual o caminho mais rápido para chegar até o aviãozinho lá em cima. Toda hora tu cai hein. Ah, peraí, eu tenho um monte de flecha. Ah não, só tenho duas. Nossa, eu já estou tudo. Vamos! Tira o ventre da tela. Momento de desespero. Hoje o programa das 8. Vamos! Ah, morram! Filhos da toque. Vem pra cá. Legal que a gente podia conseguir uma ponte. Ah, o que é que eu te dei? Eu tenho um desse também. Que tu acabou de pegar. Ah, valeu. Cuidado aí com as piranhas. Vai dar isso não, o bicho vai te matar. Ajudava, ajuta. Tô. Tô. Mas que isso aqui era uma... Vila... Isso aqui era uma vila. Ou uma cidade. Era a vila Belmese. Ah, os zumbis nem estão nem aí pra mim. Lógico, tu não faz nada. Ai, Zé Gordão. São dois, três Zé Gordão. Ô, louco. Só me lembro do Boomer do Left 4 Dead. Ah, faz uma coisa aí, vai. Caramba, vai ser foder. Hoje no programa das lutas. Caramba! Caralho. Tu vai morrer. Encheu o saco. F***. 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 Vou tentar te acompanhar. Olha, um pneu. Olha, dá pra pegar. Pega aí então. F***. 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 Só no Fuzilis agora Ah, eu pensei que era usar gordo Ô louco velho, fica virando sombra Vamo por onde eu vou? Vamo por aqui Vai Caciu-tis Ô filha da puta Deu todo cagado Pera ai, deixa eu te dar um kit médio Eu como aqui, hit, pronto Viu merda nenhuma da sua vida Viu merda nenhuma da sua vida Ô louco bicho Olha lá pessoal, já estamos chegando ali em cima no Aviãozinho Você pode tirar essa porra da tela? Viu merda Viu merda Olha, levou louco Ô louco, tu tá voando É mágica Olha o meu capacete Aqui Aqui Quer dormir? Quer dormir primeiro? Dormir Não sei como eles estão meio confortáveis aí. Ah, meu adito que tá aí, qualquer lugar é lugar. Cozinha tudo. É, vamos deixar já pronto aí o inventário pra parte pra outra ilha. Calma aí. Não posso falar com ele. E pena que eu não posso ter uma duradeira. Parece uma pena que alguém matasse ele. Vai, agora fala com ele aí. Bom, galera, tá aí. Chegamos aí no Kovac. É, ele tá com o aviãozinho aqui. Ele tinha que precisar o disciplinador ali, uma coisa boa essa. Bom, resumindo aí. Ele falou que os vents são muito fortes e podem quebrar as asas do Taleb aí. A gente insiste pra poder utilizar. Ele fala que tudo bem, só que ainda temos que terminar o conserto. Aí ele vai dar a correiazinha pra gente. Vamos colocar essa jossa. Bom, colocou a correiazinha, consertou o treco. Vamos agora pra ilha de Santa Barta. Bom, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo de Road Survival. Muito obrigado por terem assistido. Falou, valeu e até a próxima. Fuuuui.